Vocês sabem que aqui no canal eu sempre tento ver atlético onde não tem atlético, sempre tento trazer grandes treinadores, grandes personagens para a gente incluir no nosso contexto e tentar entender alguns cenários. E dessa vez, a gente já trouxe Guardiola, a gente já trouxe outros nomes, dessa vez Isabel Ferreira, técnico atual do Palmeiras, aos mais clubistas, calma, ele fala algo muito legal que a gente vai ouvir a partir de agora, beleza? Adicionando na transmissão aqui. Eu vou contextualizar aqui, seguinte, o Palmeiras contratou Miguel Merentiel, atacante do Defensa e Justiça, e existia uma expectativa muito grande para um 9 de mais 9, mas acabou chegando Merentiel, Uruguaio, e o Abel falou sobre isso. O que o torcedor quer são os jogadores de renome, mas que venham para aqui acabar a carreira. Eu não quero jogadores que venham para aqui acabar a carreira, eu quero jogadores que venham para aqui com fome de continuar a crescer na carreira, como este moleque que está aqui ao meu lado. Enfim, vocês entenderam bem onde a gente quer chegar. Eu não quero jogadores que chegam aqui para acabar a carreira, jogadores de renome. Eu quero jogadores que chegam com fome para acabar a carreira. Mas por que eu estou trazendo esse trecho? Porque nos últimos, nas últimas rodadas, nos últimos tropeços do Atlético, a gente sempre caiu num denominador comum. Esse time tem pouca cancha, esse time é pouco cascudo, esse time, a partir do momento que toma o gol, é frágil mentalmente. Isso é verdade. O Atlético tem uma grande dificuldade de atuar em cenários reversos. Isso é fato. Tanto que, a partir do momento que toma o gol, não consegue virar partidas. Quando começa ganhando, costuma vencer os jogos. Mas, eu acho que esse perfil de grupo, ele tem um contraponto. É um elenco muito jovem. A gente está falando de um elenco do Atlético de média de 23, 24 anos, sabe? Até os jogadores mais experientes, eles têm uma idade menor do que a maioria dos clubes contam com seus medalhões. O Teranjo, 27, 28 anos. O próprio Pablo, 29, 30 anos, sabe? Então, assim, o que a gente pode concluir disso, desse perfil, né? A gente está aqui para falar de perfil de grupo. Faz falta os jogadores experientes. Óbvio que faz falta os jogadores experientes, ainda mais um Atlético que teve uma geração muito vencedora, né? Mas, essa transição geracional, ela não é dolosa e nociva só no Atlético. Ela foi dolosa e nociva em setenas de clubes. Corinthians sofreu com isso. São Paulo sofreu com isso. Cruzeiro sofreu com isso. Grêmio sofreu com isso. Por quê? Porque, além de jogadores experientes, quando você tem um time vencedor, e o Atlético foi um time muito vencedor nas últimas temporadas, você tem um match muito legal no vestiário, né? Os jogadores, eles se encontram ali no vestiário e você tem uma força muito grande ali nos bastidores. Então, o Lúcio, ele podia não estar rendendo tudo possível nos últimos momentos dele de carreira, mas era uma força muito grande nos bastidores. O Bro Bro não era mais aquele lateral agudo de chegar no fundo com muita força e tudo mais, mas era uma força muito grande nos bastidores. Isso contagiava o grupo como um todo. Que aí, um Bruno tinha uma mentalidade foda, um Bambu tinha uma mentalidade foda, enfim, um Rony tinha uma mentalidade foda. Isso contagiava, sabe? Hoje, o Atlético ainda tem algumas referências ali remanescentes das últimas temporadas. mas, assim, sente falta, sente falta desse ambiente contagiado. Isso é fato pra mim, isso é fato. Só que, só que, tudo na vida existe um contraponto, né? Nada é 100% negativo e nada é 100% positivo. No momento que se fala de Fernandinho, no momento que se fala de Daniel Alves, como jogadores que chegam pra ser essa fonte de experiência, jogadores que chegam pra ser esse respiro de um grupo tão jovem, eu acho que a gente pode falar dos jovens também. Óbvio que se o Daniel vier, se o Fernandinho vier, vão ser jogadores que vão ajudar demais. Demais, demais, demais. Mas você não pode ter um time só de Daniel Alves e só de Fernandinho. Você precisa ter ali o pulmão. Você precisa ter ali jogadores que vão buscar uma consolidação na carreira. Como a Bel falou, jogadores com fome que querem buscar o seu espaço. Então, o Atlético tem um privilégio de, desde o gol, ter jovens com muita qualidade. Com muita, muita qualidade. Sabe? Óbvio, não são jogadores prontos. Mas eu nem acho que é o objetivo do Atlético ter jogadores prontos. Porque se a gente for olhar como um todo, se fossem jogadores prontos, talvez não estariam no clube. Vocês já pararam pra pensar isso? Se fossem jogadores prontos, talvez estivessem no Newcastle. Como é o caso do Bruno. Eu vou até acessar o elenco do clube aqui. Pra gente ver. São grandes histórias que o Atlético tem o prazer de apresentar dentro do seu time, sabe? E dentro do seu elenco como um todo. Porque a gente já começa aqui vendo os goleiros. São três goleiros muito jovens. Anderson, Léo e o Bento. Só que é um Bento que, por exemplo, já foi protagonista no confronto contra o River em Libertadores. É um Bento que, porra, sempre que é utilizado, ele tem. Ou sempre que era utilizado enquanto o Santos estava aqui, ele tinha um grau de resposta muito bom. Sabe? É um goleiro pronto? Não. Tem problemas de reposição? Tem problemas. Tem problemas de jogo aéreo? Tem problemas. Mas é um cara que entrega bastante com pouca idade. Sabe? E aí você vai aqui pra zaga. Você tem uma liderança que nem o Dedé, mas você tem o Matheus jovem, o Fasson jovem, o Nico jovem. Até mesmo o próprio Ed Henrique não é, nossa, 26 anos, sabe? Você desce aqui, vai ver os laterais. Pedrinho, Abner, Kelvin. No meio campo, cara. O Brian, super jovem. O Hugo Moura, o Eric, o Cauã, o Christian, Vitor Roque, Canobi, o Coelho, Vitinho, Babi, Rômulo. Cara, enfim. É um grupo assim que eu acho que ele dá dois recados. A gente tá num processo muito legal da carreira do jogador, que esse momento que ele sai da base e começa a se consolidar. E são contratos longos. O Atlético vai vivenciar o auge desses atletas. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Sabe? E é um grupo que quer, mano. É um grupo que quer. A gente pode, em vários momentos, sentir que falta alguma coisa ainda, mas é um grupo que quer. Porque são jogadores que estão muito no início dessa trajetória, que é a carreira do jogador de futebol. São jogadores que estão muito no início dessa trajetória, que pode ser muito bonita. O Canobi pode ser jogador de Copa do Mundo. O Vitor Roque, gente. Olha o potencial de explosão que esse moleque tem pra virar um dos melhores atacantes da geração dele no futebol brasileiro. Sabe? Então, nesse momento, eu acho que o trabalho do Filipão é pegar esse grupo, dar confiança a esse grupo e ser essa fonte de experiência de uma maneira ou de outra. Óbvio que dentro de campo acaba sendo a experiência dos jogadores. Acaba sendo a bagagem dos jogadores. Mas o Filipão, ele pode somar. Se tem um técnico no futebol brasileiro que pode somar a esses atletas, tratando bem, cuidando bem, é o Filipão. Ele precisa ser esse verdadeiro paisão, sabe? Por isso que eu já fiz um vídeo falando Será que é um grupo pra gente dar porrada? Ou será que é um grupo pra gente dar carinho? E cada vez mais, eu fico com a sensação que é um grupo pra se dar carinho. Que é um grupo que, quando você tem a mínima resposta, ele corresponde, como foi no jogo contra o Libertar. Mas você precisa de um estímulo. Você precisa de um gol, como foi o do Coelho, que aí as coisas desafloram. Como foi o pênalti lá contra o Flamengo. Aí as coisas desafloram, sabe? O Atlético, ele precisa desse start. E esse start, ele precisa começar mais rápido ao longo das partidas. Se o Atlético começar a ser um time de início intenso, de, pô, finalizar muito nos 10, 15 primeiros minutos, abrir o placar cedo, vai ser um time que vai se sentir mais acostumado com a vitória, como o Carilli disse muito bem. E vai ser um time que vai se sentir mais pronto pros momentos de revés, sabe? Você vai se sentir mais capaz. Porque, assim, a ambição pra esse grupo, eu não acho que falta. Não acho que falta. Não vem na minha cabeça que um Canobio não esteja querendo, que o Matheus Fernandes não esteja querendo, que o Hugo Moura não esteja querendo, que o Pedro Henrique não esteja querendo. Isso aí não me falta. Óbvio, a postura em alguns jogos, ela é aquém? Pode ser que a postura em alguns jogos, ela seja aquém. Mas isso não é grupo fazendo corpo mole. Grupo fazendo corpo mole, a gente sabe o que é. A gente já viu em outros casos aqui o que é um Atlético fazendo corpo mole. É um Atlético que tem dificuldades ainda em mecanismos ofensivos, é um Atlético que tem dificuldade ali chegar ao gol adversário. Mas me agrada muito esse perfil de time. Me agrada muito esse grupo realmente que tem fome, que quer entregar. Se a gente for parar para pensar, Bento 22, Kelvin 21, Matheus Felipe 23, Pedro Henrique 26, Nico acho que tem 23, 24, Abner 21, Christian 21, Hugo Moura 24, Terence 27, Canobio 23, Coelho 23, Pablo 29, você tem Vitinho 23 também, eu acho, você tem Brian 21, você tem, enfim, uma série de jogadores ali que tem 15, 20 anos de carreira ainda. 15, 20 anos de carreira ainda. Então, é o início. Não é o início, mas esses caras certamente querem carimbar a carreira deles logo de início com conquistas. E vai do Filipão saber administrar tantos jovens. Porque cada jovem é um jovem, mano. Tem jovem que gosta mais de ficar em rede social, jovem que gosta mais de sair, jovem que gosta isso, jovem que gosta aquilo. A gente precisa saber lidar também com o grupo jovem, como torcida, como veículos de comunicação. Não são só os medalhões, os estrelados que compõem uma equipe. Beleza? Tamo junto. É nóis. Forte.